Da bola o Rezende, fez o levantamento, Lugano afasta a sobra do Rubens Cardoso, fintou, bateu, gol! Rubens Cardoso! Entrou agora no jogo e abre o placar para os amigos do Nenê. Primeiro gol dos amigos do Nenê, o Lugano tenta tirar, não consegue, o Rubens Cardoso domina. Ele faz o corte e consegue arrematar ali no canto esquerdo, reveja por outro ângulo. Primeira tentativa do Lugano e na sequência a finta para cima do Thiago Carvalho. E o primeiro gol dos amigos do Nenê e Vandrade, do Rubens Cardoso, que entrou com fome de bola. Ela vai sobrar aqui com o Rubens Cardoso, autor do único gol do time do Nenê. Denilson para o Rubens Cardoso, olha a chance, olhou, escolheu, canto! Gol! O Rubens Cardoso! Outra vez ele faz o segundo gol para os amigos do Nenê, aqui no Jaime Sintra. E que batida com consciência, primeiro tapa na bola do Denilson, olhou para um lado e jogou para o outro. Aí o Rubens Cardoso recebe, quase sem ângulo, pensou bem, não tinha muita opção para tocar a bola. E aí, agora olha, nesse momento, de canhota, procura o ângulo superior direito do Diogo para marcar o segundo gol dele, o segundo do time do Nenê. Agora encosta no placar, três para os amigos do Romário, dois para os amigos do Nenê, no Jaime Sintra e Vandrade. O Rubens Cardoso olhou, não tinha opção. Aí levou bem, oito a quatro, caiu! Mais um pênalti à ponta, marca da Cal, Guilherme Sereta de Lima. Pênalti em cima do Rubens Cardoso. Já passamos os 30 minutos, a jogada do Rubens Cardoso. E o momento que ele é agarrado, puxado por trás. Olha aí. Pênalti claríssimo, Ivan. Claríssimo, claro que o Rubens dá aquela valorizada. Mas foi pênalti, sim, é tocado ali na camisa, é puxado, tem um toquezinho por baixo. Podemos dizer...